Olá, turminha do 703 do Integral. Hoje nós vamos trabalhar comunicação e linguagem. É isso? Aqui quem fala é a professora Patrícia. E nós vamos trabalhar nessa semana 3 do PET de comunicação e linguagem, a crônica. O que é crônica? Crônica é um gênero textual onde se tem um texto narrativo, curto, geralmente produzido por meio de comunicação. Quais meios? Jornais, revistas, internet, etc. Além de ser um texto curto, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia. Logo na primeira atividade, nós temos uma crônica, chatear e encher. Muito legal. Vocês lendo corretamente, com a pontuação adequada, com calma, vocês vão conseguir ler, entender e dar risada. Então, lá na letra A, já vem a perguntinha. O que acontece nas conversas que provocam a impaciência de quem atende o telefone lá na cônica? Aí vocês vão responder. O que provoca toda essa impaciência é o fato de que tem o mesmo número ligando diversas vezes a procura do Valdemar. Que a pessoa que atende já explicou que ela não trabalha no local várias vezes. Aí lá na letra B, quais são as dicas dadas no texto para chatear quem atende o telefone? Então, as dicas seriam o quê? A pessoa ficar ligando toda hora, fazendo a mesma pergunta. A letra C, quando a situação da escrita deixa de chatear e passa a encher quem atende segundo o narrador? Aí vocês vão falar. Quando o Valdemar quer tão procurar, acaba ligando para saber se foi deixado algum recado para ele. Sendo que o mesmo nem trabalha no local. Aí a letra E, a situação descreve um trote para o telefone. O que seria um trote? Trote a gente sabe que é uma brincadeira de mau gosto, né gente? Então a letra F, lê a frase e responda. Por que as pessoas ditas por quem recebe o trote são impublicáveis? Aí vocês vão falar por quê. Porque são palavrões, besteiras. Nós temos aí, onde não poderiam ser publicadas. Como ele trabalha com a datilografia, essas palavras não poderiam ser colocadas no jornal. Beleza? Ai, desculpa aqui. Onde, no início da conversa, pelo telefone, as respostas de quem atende são educadas. No decorrer das ligações, essa relação se mantém ou modifica? Modifica, né? Pois a pessoa que recebia trote está se sentindo com raiva. Logicamente. Agora a letra H. Cite um dos recursos que aparecem nessa crônica para provocar o mau. O fato do narrador ensinar a diferença do significado das palavras chatear e encher através de um trote. É isso? Vamos ver se vocês acertarem. Quem não acertou, favor, corrigir. Quero o caderno completo, hein, galera? Vamos aí. O Homem Trocado. O Homem Trocado já é uma outra crônica. É um texto aí, do dia a dia também, tá? De Luiz Fernando Veríssimo. Texto muito legal também. Quem lê direitinho vai entender e dá risada. Vamos lá. Que elementos o crônica utilizou para gerar o mau no texto? Aí você vai responder. Olha isso, o fato de acontecer tudo errado com o personagem central. Letra B. Justifica o título do texto. O título do texto é o Homem Trocado. Por quê? Porque o personagem, desde o nascimento, foi vítima de enganos. E no final da narrativa teve mais uma surpresa. Letra C. Indique que consequências dos seguintes fatos tem na narrativa. Tem na narrativa. Vamos lá. Na troca da maternidade. O que aconteceu na história? Foi criado por 10 anos para um casal oriental. É isso? A ida de outro bebê para sua mãe. Ou seja, o engano no cartório o marido abandonou. O engano do computador. Não pode frequentar a universidade, agora tem que passar no vestibular. O engano da companhia telefônica. Pagava contas altíssimas e nem tinha telefone. O engano do médico. O médico disse que estava desenganado. Ou seja, que o paciente estava prestes a morrer, mas em consequência a cirurgia era de apendicite e não troca de sexo. Letra D. Observe a fala do médico. O senhor está desenganado. Qual o sentido da palavra desenganado? Quando você ouve a palavra desenganado, o que significa? Que não há salvação. Quando o médico fala assim. Por que o narrador não fica apreensivo com esse diagnóstico? Porque ele sabe que sempre acontece enganos com ele, não é isso? Então, provavelmente ele não estaria prestes a morrer. A letra F. Por que no contexto o uso da palavra desenganado gera humor? Porque o texto apresenta uma personagem vítima de enganos, não é isso? Então, o médico, a dar o seu diagnóstico, usa exatamente um termo derivado dessa palavra com o prefixo negação. Ou seja, que ele não estaria enganado. Ou seja, o contrário, né gente? Resumindo essa história toda aqui. Comente final da crônica. Como se produziu humor nessa passagem? Novamente houve um engano. Quem leu aí entendeu? Percebeu que lá no final foi surpreendente, né? Então, ele era pra ser operado de apendicite. Acabou que realizaram a troca de sexo. Olha pra você ver que absurda a situação. Aí nós vamos lá pra terceira crônica. Que chama A Outra Noite de Rubem Braga. E nela, lá na letra A, vocês observaram aí que é a resposta B. Vento e chuva. Lá na letra B, como era a noite pro narrador? Aí vocês vão colocar um luar lindo. E as nuvens lá em cima eram alvas, uma paisagem real. Na letra C, quem colocou sensibilizado com a conversa está certíssimo. A letra D, A Outra Noite que o título se refere, seria a vista somente pelo narrador? Sim. Quem colocou pelo narrador acertou. E o que fazem que diferentes personagens vejam diferentes noites? O que vocês colocarem? Quem respondeu? Cada pessoa tem seu ponto de vista. Tá certinho? A letra F, que fato do cotidiano? A crônica que você leu explora. Você colocou uma conversa banal sobre o tempo durante uma corrida de táxi. E a letra G, vocês irão colocar. O narrador é personagem? Sim, né gente? Por quê? Porque tem o uso da primeira pessoa. Olha aí alguns trechos. Outro dia fui a São Paulo. Quem foi? Eu. Então eu é a primeira pessoa. Meu amigo, né? Quando saltei, eu saltei. Então por isso que o narrador é personagem. Pessoal, então fiquem com Deus. Até semana 4. Que aí nós estaremos aí trazendo outro vídeo aí pra vocês. Com gabarito, beleza? Fica com Deus. Fica com Deus.